Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Luciano Rezende e nesse vídeo vocês vão aprender uma maneira muito eficiente para estar eliminando os ratos aí na casa de vocês. Porém, eu peço para você não pular esse vídeo porque se você pular, você vai perder informações importantes e depois não adianta vir aqui nos comentários e dizer que o produto não funcionou. Eu gostaria de pedir para você também me ajudar a bater a meta de mil likes nesse vídeo. Por isso, pessoal, senta o dedo no like aí sem dó para estar nos ajudando a alcançar esse objetivo. Você que é novo aqui no canal e quer continuar recebendo as nossas dicas se inscreva, ativa o sininho e marque todas as notificações para que você fique por dentro de tudo que a gente possa para ajudar vocês aqui no canal. Vamos lá para a dica então? Vamos lá! Quem tem o costume de combater ratos sabe que eles são bichos muito espertos e quando eles descobrem que aquilo que a gente está colocando para eles é veneno, eles param de comer. Por isso que dependendo do tamanho do problema que tem aí na sua casa ou no seu sítio, é muito importante você estar trocando de veneno para você conseguir resolver esse problema. Principalmente quem tem vizinho que armazena em túlios, tá? Porque se lá tiver muito rato, esses ratos acabam migrando para a sua casa. Então ou você combate os ratos ou você muda de casa. Não tem outra alternativa. E aí outro dia apareceu alguns ratinhos aqui em casa e eu resolvi testar um veneno porque se ele fosse eficiente eu ia ensinar para vocês. O produto é esse aqui, tá? É o Rodilon Pets. Não é um produto caseiro, só que ele é muito baratinho. Ele custa R$5 um pacotinho desse. Esse aqui, por exemplo, com desconto ficou para mim por menos de R$5. Então vale a pena você estar testando, tá? Então ele vem em forma de granulado assim, olha aqui. Ele vem em forma de granulado, tá? Então você vai pegar esse veneno aqui e vai colocar lá onde os ratos estão aparecendo. Olha aí, tá? Espalha lá esse veneno por onde aqueles ratos estão aparecendo. E ele tem um alto poder atrativo. Ou seja, todos os ratos que estiverem, que tiverem na sua casa será atraído por esse produto e eles vão comer tudo, tá? Eles geralmente não deixam nada. Então é importante quando você for comprar, você compre mais de um pacotinho. Para você colocar hoje à noite e amanhã você coloca novamente para você conseguir, então, estar fazendo um trabalho eficiente. Ao comer esse produto aqui, o rato, ele tende a procurar água, tá? Então é importante também que você não deixe aí na sua casa vasilhas de água ou caixa de água aberta, tá? Para que esses ratos não tenham acesso a essa água. Para que eles não bebam ali e acabem morrendo ali, tá? Então ele vai comer, ele vai procurar água, vai beber e vai morrer. Lá onde ele morrer, ele vai secar. Quando ele secar, ele vai evitar que dê aquele mau cheiro, aquele odor que geralmente fica quando algum bicho morre, tá? Então ele é muito eficiente, eu recomendo para vocês. Quem comprar vai gostar muito. Você encontra ele em lojas de produtos agropecuários, tá? Só tenha cuidado aí com crianças e animais domésticos para não terem acesso a nenhum tipo de veneno, inclusive esses de rato que você coloca, tá? Porque pode fazer mal para eles. Então se vocês tiverem dúvida, deixe aí nos comentários que na medida do possível eu vou estar respondendo a vocês. Agradeço muito a você por ter assistido esse vídeo e também espero muito poder ajudar vocês. Um grande abraço, amigo Luciano Rezende e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Valeu!